Bom demais! Oferecimento Finesse, transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis. Iuf, a moda com atitude. Olá, muito boa tarde! Pode chegar que o Bom Demais está no ar, primeiro programa de 2015. E claro, você é meu convidado. É com muita paz e amor no coração que eu te convido para passar esse ano junto comigo, tá? No Bom Demais de hoje, nós faremos uma retrospectiva de 2014. Vamos falar aqui sobre moda, saúde, beleza, esporte e muita música. E por falar em música, o som da nossa pista de hoje fica por conta da banda Fábula. Os meninos têm fazendo um trabalho autoral bem bacana, com uma sonoridade diferenciada que vem chamando a atenção do público teresinense. Então fica comigo que o Bom Demais está no ar. Tá aí então, esse som gostoso, som bom de escutar, meninos. Sejam bem-vindos aqui ao Bom Demais. Esse é o som da banda Fábula, a banda que vai ficar com a gente no programa inteiro aqui na nossa pista. Boa tarde, Samuel. Boa tarde, Soliane. Boa tarde a todos. Apresentar os meninos aqui, o Exaú e o Adriano na percussão. Gente, o que som gostoso e diferente de escutar, hein, Samuel? Fala pra gente como é que vocês idealizaram a banda Fábula. Primeiramente, obrigado pelo programa. Obrigado pra você, Soliane. Bem assim, a gente já tem um trabalho de pesquisa há bastante tempo, musical, auditiva. E nós resolvemos, através dessas inspirações, desses projetos que a gente já conhece, resolvemos trazer aqui pra nossa cidade um som diferenciado, com músicas que vão desde cultura celta à cultura antina também. Eu estive por lá, visitei o Peru, a Bolívia. E eu gostei muito da cultura de lá, do charango, das flautas que eles têm lá, entendeu? Tem muita flauta. E resolvi trazer aqui pra Terezinha pra dar uma diversificada também no som da gente e da cidade também. E dá essa sonoridade bem diferenciada, né? O que vocês agregam pra deixar esse som do jeito que vocês fazem? Ah, sim. Além desses ritmos diferenciados étnicos que a gente... A gente fala mais que a nossa música é uma música étnica. A galera pergunta é rock'n'roll, é MPB, aí a gente responde música étnica. Aí o pessoal fica meio assim, mas que estilo é isso? Sem saber, aham. Entendeu? Mas é uma música regional, só que de outros países. Também tem no Brasil. A gente coloca uma coisa mais caipira, mais... Ali de Mato Grosso e tal. Mas a gente, além de misturar esses ritmos diferenciados, étnicos, a gente também tem alguns instrumentos musicais diferenciados, entendeu? Esse aqui, ó... Ah, mostra pra gente, Samuel. Esse aqui, dos poucos que deu pra trazer, esse aqui é o charango boliviano. O som dele é muito legal. Olha que bacana! Aí também tem cello, que é de música clássica. Tem um sino tibetano que já é do Oriente. Tem um bandolinho. O bandolinho eu acho que é celta, é da Irlanda, europeu. E a gente tá com essa proposta e espero que o pessoal goste dessa proposta diferenciada. Olha, que interessante. Já já quero saber mais sobre esse CD, viu? Que eu sei que tem novidades pra 2015, tá bom? Mas antes, gente, olha, os meninos vão ficar com a gente aqui o programa inteiro, tá? Começa o ano 2015 e hoje com muita energia positiva, com boas vibrações e, claro, com música boa, né? Olha, ao longo de 2014, quando o Bom Demais estreou, foram vários os parceiros que nos ajudaram, que colaboraram com a gente pra que a gente tornasse o programa ainda melhor. Um desses grandes parceiros foi o Finesse Buffet. O Finesse Buffet, que é um buffet realmente maravilhoso. Referência em Teresina, já sabe, hein? Seu evento vai ser um sucesso sendo realizado, claro, lá no Finesse Buffet. Quero aproveitar e mandar um beijo super especial pra dona Rose, Rose Cavalcante, que tá sempre atendendo seus clientes e, claro, a gente aqui do Bom Demais com muito amor e carinho, tá? No Finesse, inclusive, nós fizemos alguns programas especiais e mostramos alguns eventos realizados por lá. Um dos eventos que nós vamos acompanhar a partir de agora foi um casamento lindo, maravilhoso, que aconteceu no Finesse Buffet e, claro, contou com toda a produção da equipe profissionalizada que o buffet tem. Vamos ver como é que foi? O Bom Demais foi convidado pra uma festa de casamento e o convite veio do melhor buffet da cidade, o Finesse, que se preocupa com cada detalhe, transformando assim sonhos em realidade. Vamos conferir? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gente do céu, que lindo que tá tudo isso aqui. Olha só, olha. Gente, aqui algumas fotos do casal. Olha que linda a decoração. Gente, não é por nada não, viu? Mas o Finesse arrasa e arrasa muito. Agora para tudo e olha só o bolo da Sarah. Gente, passada, muito bonito, hein? Tudo bem caprichado, realmente. Bem bacana. Agora vamos esperar o momento principal, que é a chegada dos noivos. Agora, gente, uma pessoa que estava bem ansiosa pela data de hoje, está aqui do meu lado, da dona Nildes, que é a mãe da noiva. Quero saber, dona Nildes, e aí, a data de hoje, parabéns pelo casamento da filha desse já. Obrigada. Estou muito emocionada, muito feliz também, porque o Leonardo é um menino muito bom e eu espero em Deus que realmente eles se realizem, né? Enquanto casal, enquanto família. Eu só quero hoje agradecer e aqui comemorar com meus amigos, que nós estamos aqui todos juntos, isso é muito bom. Eu fui nessa, mais uma vez, realizando um sonho, né? Rose, como é para você estar realizando tantos sonhos assim, seja em aniversários ou em uma festa de casamento como essa que a gente está hoje? Ah, é maravilhoso. Acho que, assim, é a alegria da gente, é o que faz a gente trabalhar bem, é saber que a gente está realizando sonhos. A gente vive isso aqui, o dia a dia, com muito amor. Então, assim, todas as festas a gente tem que estar aqui. A gente tem que estar participando e concluindo o nosso trabalho bem feito. Bom, viu só, hein? Garantia de sucesso, é claro que o seu evento tem que ser realizado no final desse buffet com a melhor equipe da cidade. A equipe, ela é primeiríssima e vai fazer do seu evento, claro, um grande acontecimento. Telefone para contato do Finest no seu vídeo, tá? Agora, vamos falar de moda? Porque ao longo dos meses que o Bom Demais está no ar, a Yuff, claro, esteve sempre com a gente mostrando todas as novidades e tendências do mercado. Claro, né, gente? Eu estou sempre usando as roupas da marca no meu dia a dia e todos os sábados aqui no Bom Demais. A moda Yuff é primeiríssima e conta sempre com as melhores novidades da cidade. Porque lembrando que a Yuff divide para você em até seis vezes em todos os cartões e comprando a vista tem mega desconto especial. Tá esperando o quê para começo de 2015 na moda ainda mais bonita, hein? Passa lá na Yuff. Vamos conferir agora uma matéria onde vou te mostrar vários looks, looks bem diferenciados e uma coleção incrível que você vai estar podendo usar e arrasar em 2015. Olha que bacana essas duas opções de looks que nós temos para te mostrar. Esse vestido total white, total branco, olha, com franjas que dão a leveza, dão movimento ao corpo e tá super no auge, hein? As franjas estão com tudo, chegaram para ficar realmente e nós combinamos aqui com a bolsinha de lado, a bolsinha dourada, porque o dourado nunca perde o glamour, né, minha gente? Muito boa realmente essa opção. A outra opção que nós temos para te mostrar é essa opção aqui, olha, com um shortinho boxeador que continua também no auge da estação. Olha só que shortinho lindo. Imagina só você pegando uma praia naquela festa, naquela baladinha com esse look. Ah, você vai arrasar, eu tenho certeza. E aí, olha, a gente colocou uma camiseta sequinha com um casaquinho de crochê também que dá todo aquele clã no visual. Olha só que máximo. E aí pronto, basta você pegar, usar e arrasar nesse Réveillon. A outra opção é esse belíssimo vestido que eu estou usando. Olha só que lindo. Um vestido todo trabalhado, todo bordado. Olha, pinçado aqui embaixo também. Olha só que bonito. Não, gente, eu amei esse vestido. Então já sabe, hein? Essas opções e muito mais você vai encontrar visitando, claro, a Iufy, que divide para você em até seis vezes em todos os cartões. E lembrando que comprando a vista tem desconto especial. Corre para cá aqui na Iufy. A moda com atitude e natural como você. E a gente continua com um som bem bacana aqui no Boa Demais. Hoje estou recebendo os meninos da banda Fábula. No bater de asas de uma borboleta Com toda certeza Irá se espalhar Irá se espalhar Todo amor e também a pureza Todo sentimento nesse teu olhar Irá se espalhar Irá se espalhar Será divino também Muito lindo O amor cristalino O amor cristalino Soprando com o ar Não se apresse O amor não tem pressa Também é promessa Mas tá pra chegar Irá se espalhar Irá se espalhar Bom demais Oferecimento Finesse Transformar momentos especiais em eventos inesquecíveis Iufy A moda com atitude